Olá! Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar uma receita de açaí sem açúcar feito em casa. Sabe esses açaís que a gente compra fora de casa? Eles são recheados de açúcar. Tanto aquelas balinhas que a gente coloca por cima, leite em pó... Na própria massa desse açaí tem muito xarope de Guaraná. O açaí natural, ele não é doce. O açaí é uma fruta de baixo carboidrato. E nesse vídeo eu vou te ensinar a escolher uma polpa de açaí zero açúcar. E se você provar essa polpa, você não vai sentir nenhum açúcar no paladar. Nessa receita eu vou utilizar apenas 3 ingredientes. Ela vai ser adoçada com o doce natural da banana bem madurinha. E pra quem é pré-diabético ou diabético, é só trocar a banana, que é uma fruta mais rica em carboidrato, por frutas menos doces, como por exemplo o morango congelado. Daí você vai fazer uma receita deliciosa do mesmo jeito, 100% natural, e ao mesmo tempo com menos carboidrato. E aí se você quiser adoçar, você pode utilizar o adoçante da sua preferência. E se você é diabético e deseja mais receitas low carb, sem glúten, sem leite, eu vou deixar aqui no descritivo o link do meu ebook Show Diabetes, 50 receitas que abaixam a glicemia. Todas sem glúten, todas sem leite e todas low carb. Pra fazer essa receita eu utilizei polpas de açaí 100% naturais. A única dica é saber escolher a polpa de açaí. Ele tem que ser 100% polpa de açaí. Não pode ter açúcar nos ingredientes. Sem incremento de açúcar. Esse pacote ele vem com 4 pacotinhos de 100 gramas de açaí puro. Aqui a gente consegue ver que em 100 gramas, num pacotinho desse aqui congelado, ele tem 66,7 calorias e apenas 3,6 gramas de carboidrato. Então é muito baixo carboidrato o açaí quando ele não vem com açúcar. E lá na lista de ingredientes dá pra gente ver se ele tem açúcar ou não. Então a gente vai ver lá, ó, ingredientes. Polpa de açaí. Então ele é um açaí mais puro. E como saber se a polpa de açaí está pura? Pela cor. Quanto mais escuro o açaí, menos ele foi diluído em água. Tenta comprar apenas polpas de açaí e na lista de ingredientes tenha apenas açaí. Eu também utilizei o leite de coco em pó, porque eu queria uma receita vegana, sem leite e derivados. Porque muitas pessoas não podem com leite de origem animal. Então se você é intolerante à lactose ou não pode com leite derivados, essa receita é pra você. Agora outra diquinha legal. Se você não quiser utilizar o leite de coco em pó, você pode deixar essa receita mais proteica. É só substituir o leite de coco por um suplemento de proteínas. Eu vou deixar aqui no descritivo quais marcas de suplementos de proteínas que ficam legais pra utilizar nessas receitas. Aí se você quer uma receita de granola, low carb, deliciosa, super crocante, pra comer junto com esse creme de açaí, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo uma sugestão de vídeo pra você. E aí, vamos pro vídeo? Rodou! E aí, vamos pro vídeo? Tchau, tchau.